E começa hoje, gente, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2023. Neste ano, a prestação de contas com o Leão pode ser feita até o dia 31 de maio. Rubens Nakato está de volta. Quem deve declarar o Imposto de Renda este ano, Nakato? Obrigado. O Imposto de Renda, a Receita Federal este ano disponibilizou algumas novidades, como a antecipação do recebimento, da restituição do Imposto de Renda para quem optar pelo recebimento pelo PIX, em vez de colocar ali os dados bancários, coloca a chave do PIX quando for declarar o Imposto de Renda para quem tem restituição e ainda para quem optar também pela declaração do Imposto de Renda pré-preenchida. Mas para isso é preciso, então, ter um cadastro no gov.br. Lá tem todos os requisitos que são necessários para poder fazer, então, essa declaração pré-preenchida e, assim, ter a antecipação da restituição. Ainda, uma autorização de acesso para este ano. Uma pessoa pode declarar o Imposto de Renda para outras, mas com acesso no próprio CPF dela. Até cinco outros CPFs são possíveis para fazer, então, essa autorização de acesso. Reforçando, prazo para a declaração do Imposto de Renda este ano, que continua com o prazo estendido, segue até o dia 31 de maio. Mas o pessoal é bom sempre, né, não deixar para a última hora já fazer aí toda a antecipação de documentos, informes de rendimentos, enfim, para não chegar ali na reta final e ter problemas, então, com o Leão. Olha só aí, nas três principais cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista, Prudente, Arassatuba e Rio Preto, a estimativa da Receita Federal é de que sejam entregues 250 mil declarações. Jéssica. Então, ou seja, muita gente vai precisar correr atrás e declarar este ano. Obrigada, Nakato.